Estamos ao vivo! Boa noite, meninas! Boa noite, boa noite, boa noite! Tô esperando a Jeremias me trazer um telefone pra eu poder compartilhar. Compartilha você também, chama as 32 amigas, porque hoje a gente tem uma bonequinha bem bonita pra gente fazer. Eu fiz uma live domingo no Instagram, só que o meu telefone esquentou muito e a live caiu. Então o passo a passo da boneca não ficou gravado. O que eu vou fazer hoje? O que eu fiz? Eu aumentei a boneca levemente e nós vamos fazer ela de novo. Porque muita gente me pediu um box pra fazer aula dela de novo porque ela ficou gravada. Então pra não fazer a mesma tichuquinha eu aumentei, então vou deixar ela um pouco mais diferente de domingo, mas é a mesma técnica, tá bom? E aí, meninas? Chamando todo mundo, hein? Fica escuro sem a luz, né? Eu apaguei as luzes porque fica muito quente, só que fica escuro sem a luz. Mas hoje vai sem luz mesmo. Então, Jeremias, colocar meu ar-condicionado. Né, Jeremias? Só quando eu saí do castigo. Então, ela já saiu do castigo, então já pode pôr um ar-condicionado pra mim. A Jeremias tava de castigo domingo. Então, bora lá, gente, começar? Bora filmar a bancada. Deixa eu ver se as queridonas estão todas aqui. Tá pra todo mundo aqui já. E bora chamar as amigas, meninas. Ah, já tem umas 15 pessoas, né? Tem, tem 15 pessoas. É nada. Tem muita gente aqui nessa live hoje. O pessoal tá chegando. A Mônica Della Torre, a Patrícia Barbosa, Sandra Souza, Janaína. E segue chamando as 32 amigas. Sônia Wilkert, Ana Vicente. Tem um montão de gente. Então, bora lá, Muzera. Gente, fiz um corpo maior do que a bonequinha que eu dei no domingo, tá bom? Essa foi a de tchukinha que a gente fez no domingo. Tá? Bem blogueirinha. Bem blogueirinha, ó. Mãozinha de blogueirinha. E eu vou deixar ela diferente hoje, mas a técnica é a mesma, tá bom? É diferente, mas igual. É diferente, só que igual. Isso é pra quem perdeu a nossa aulinha de domingo no Instagram. E só dessa vez que vai ser assim, viu, meninas? Porque a aula não ficou gravada lá. Me chamam as magaletes. Ó, gente, eu peguei um vestidinho, ó, um tecido de poá. Coloquei direito com direito, tá? O meu tecido pele. E vou costurar. É, tem uma queridona assistindo lá no Japão. Show de bola! Tá dando bom dia em vez de boa noite. Muito louco isso aí. Bom dia, muito louco. Ó, gente. Ó o que eu fiz, ó. Abri aqui a minha costurinha, tá? Pra ficar bem bonitinho desse lado. Porque nós vamos fazer essa bonequinha com meia fina, tá? Vou juntar aqui, ó, direito com direito. E vou pôr aqui meu corpinho, ó. Sim, ela tá colocando os moldes nos grupos de WhatsApp. Só que é quando fica pronto. Aí ela coloca. Gente, hoje eu não consegui pôr ainda, mas eu vou pôr hoje. Assim que terminar a live. E no do Telegram também. É, e vou pôr os dois tamanhos. Vocês tem que ter um pouco de paciência, porque agora eu tô sozinha. A Gabi me abandonou. Pediu as contas e foi estudar. Acabou, começou o ano. O ano do estudo agora. E eu tô sozinha, meninas, pra fazer tudo. Bom, as meninas me seguem e sabem que eu tardo, mas não falho, né? Ó, desenhei o corpinho. Vou costurar no risco, tá, meninas? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso ajudar porque eu sou o chefe. Ai, gente, ele não pode me ajudar porque ele trabalha, né, Tatinho? Ah, mas o ateliê vai ganhar uma funcionária. Estou fazendo aí já uma seleção, já pegando os currículos, entendeu? Ó, meninas, vou cortar. Com aquela tesoura de respeito. Nossa, estou até com medo porque eu cortei tão pertinho aqui. Não tenha medo, não tenha medo. Prossiga. Prossiga? Prossiga. Ai, a Carti Tuit já chegou pra live. Mas a Magali é uma indiona, por isso que ela tem chefe. Queridona falou que quem tem chefe é índio, então a Magali é uma indiona. Ai, gente. Quem tem chefe é índio. Coitado, deixa ele achar que ele é meu chefe. Sou o chefe Apache dela. A gente tem que deixar, né, eles pensarem. Mas a última palavra é sempre a dele mesmo, né, amor? É, agradecendo por tudo que você me faz. A última palavra é sempre a dele. Sim senhora, não senhora. Ai, Deise, se você morasse perto, estava contratadíssima. A Marta Torelli chega amanhã, que vai ficar aqui uns 15 dias pra me ajudar. Ai, tem queridona querendo saber se eu estou de férias. Eu estou sempre de férias, né? Porque quem faz o que gosta está sempre de férias. É, ele não está de férias mais não. Já acabou, faz tempo já que ele está trabalhando. Ele ficou de férias no mês de dezembro. Ó, estou desvirando. Ah, dá zoom, amor. Está muito longe. É? Deixa eu ver aqui se não vai coisar. Ó. Sim. Tem um delayzinho. A gente gosta de ver bem pertinho, né meninas? Rapaz, agora eu chamei no zoom, hein? Ah, isso. É por isso que eu estou contratado. É bem por isso. Amor, tem peça pronta? Meninas, eu conto ou vocês contam? Eu acho que eu virei a tela aqui para mim. Ia ser um arraso. Ai, você não usa. Ia ser show de bola. Ia ser um arraso. Hoje que eu fiz a sobrancelha e o buço. E o buço. Ai, ai, isso é ridículo. Quando não é a cara, é o pé, né? Eu já mostrei o pé na live. As queridona provaram. Peguei um bronze no pé. Pé bronzeada. Ó, meninas, vou encher. Essa aqui vai ficar tchu-tchuquinha também. Ela é maior, tá? Maior que a que eu fiz no domingo. A Gabizinha está estudando, gente. Ela tem aula online de terça a sexta. Ela só pode fazer live agora com a gente no domingo. Aí no domingo eu coloco gerê de castigo e daí vem a Gabi. Ó, gente, vocês gostam da minha gargalhada, né? Olha lá. Olha que bonitinho. Esse aqui, gente, pra vender vai ser ótimo, viu? Dá pra pôr aí uns 60 reais com essa bonequinha. 50. Que vai quase nada de tecido e bem pouco plumante. Ó, vou encher só até aqui, tá? Que a gente vai passar uma costura. Até na virilha dela. Até na virilha. É um anatomista. É um palhaço. Praticamente lá na virilhinha. Tem que parar de encher. Sem deixar de mencionar, né? O nosso site. WWWQ. Se eu pudesse ouvir as queridonas falando agora. É WWWQ. Magalijeremias.com.br. Não é isso? Ia ser um coro, né? Ia ser um coro. As queridonas são fera. E eu tenho que falar o site, né? Senão elas brigam comigo aqui, ó. Começa. É, se eu tenho a minha vida, se eu tenho a minha vida aqui. BPP, BPP. Não coloca o site. Como é que faz pra entrar no grupo de WhatsApp? Tem um link pro Telegram. Depois eu vou passar um... Deixar o link do WhatsApp, tá? Mas o Telegram é melhor, meninas. Porque fica tudo gravado lá nas mídias. O Telegram tá bombando, hein? Cheio de queridona lá. Até a virilha. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, tá, meninas? Você riu, mas falou que até a virilha, né? Pra não deixar você vergonhado. Boa noite. Elas estão dizendo que coitadinho de você. Vocês não sabem o que eu sofro na mão dessa mulher aqui. A Emily disse que você também é giro. É? Você tem graça. Eu sou giro fish. É, eu já fui pra Portugal. Eu sei como é que fala lá, pô. Ou giro. Não, você é giro. Eu sou giro fish. Ah, você é o doido. É. Portugal é a nossa pátria-mãe. É um português muito mais bonito, né? Rebuscado. Cheio de malevolência. Cheio de malevolência. É como se fosse o inglês da Inglaterra. Mas é massa mesmo. Pois bem, estou com saudade do sotaque. Foi super legal. Quando acabar tudo isso, a gente volta. A gente volta pra dar aula pras queridonas portuguesas, com certeza. Eu quero que você me leve de novo. A Clarice, a Clarice tá perguntando se tem pressa pronta. A Clarice. Clarice, eu vou mandar essa bonequinha também pra Carol. É a nossa asiática preferida. A Clarice é a minha consciência. Clarice, já pegou ela pra levar pra pegar o ônibus, faltando cinco minutos. Muita emoção. Bons tempos, hein? Bons tempos. Isso aí é com o carro capotando. A Clarice é que me levava pra rodoviária, gente, pra eu ir pros workshops. Faltando cinco minutos pro ônibus sair. A Clarice que ia atrás do meu celular quando eu esquecia das lojas. Inclusive na véspera de viajar pra Portugal, né? Gente, na véspera de viajar pra Portugal, eu esqueci o meu telefone na rodoviária. Na rodoviária, não. Na rodoviária, não. Numa loja que eu esquecia à tarde. Eu esqueci meu celular. E faltava, assim, tipo, umas duas horas pra eu pegar o ônibus, eu ir pra São Paulo pra pegar o voo. E aí a Clarice ligou pro pessoal da loja, conseguiram achar meu telefone. Eu sei que esse dia eu cheguei faltando cinco minutos pra pegar o ônibus, eu quase perdi o ônibus. Se perdesse o ônibus, ia perder o voo, né? Porque a gente morava em Lins. Aham. Mas a Clarice me ajudou. Ah, ia ter que levar você de carro, né? Lá pra São Paulo. Gente, tô terminando de encher. Eu tô achando que essa é a Pantera cor-de-rosa, não é não? Tá parecendo, né? Olha lá que bonitinho. Depois de pronta, ela fica bem bonitinha. Ó, então aquele dono querendo saber que enchimento é esse e se ele é bom. Gente, esse enchimento aqui, ele é mais ou menos. Coisado, hein? Ele é daquele mais flocadinho, ó. Mas é melhor do que o outro que eu tinha esses dias. Eu gosto mesmo é do da Santa Fé, gente. Mas eu não acho aqui. A Clarice falou que sempre foram muitas emoções. Foram sempre muitas emoções, né, Clarice? Eita, coisei aqui, ó. Apertei. Tirei o zoom. Fiquei emocionado. São muitas queridonas. Ó, elas estão perguntando qual que é a peça hoje. É a mesma peça de domingo, né? Não é isso? Você explicou no começo? É, só que com tamanho diferente e com outra técnica. Isso. Eu vou mandar essa bonequinha pra Carol. Junto com a Naninha e com a Amantinha. Não, a gente não tem esse enchimento no site. Por enquanto, viu, gente? Por enquanto. Cenas dos próximos capítulos. Foi pra Linza que aquele dono falou, a Cristiane. Conheceu a metrópole. Conheceu? Melhor cidade. Tirou o marido do castigo, né? Ela não aguenta? O que que tá perguntando? Porque quem não tem gato, caça com rato, né? Como diz a dona Gabi, né? Ela não aguenta, né? Botou de castigo, pá. Depois tirou. Hoje amanheceu o dia, eu joguei um charme. Ela já me contratou de novo na hora. Ela ri porque ela não consegue negar. Contratei na hora ou não? Na hora. Na hora eu falei, tá contratado. Bateu o olho e falou, tá contratado. Pode fazer a live hoje à noite. Eu mando embora e depois eu chamo de volta. Pode passar lá no pessoal, lá no setor de pessoal pra receber o seu crachá. Ai, ai, seu Jeremias. Ah, seu Jeremias. Também com a qualidade de filmagem dessa. Não pode mandar embora, né? Não tem nem como, né? É só gente elogiando. Você pode ver os comentários aí. É só elogio. Gente, estão me perguntando qual é o tecidinho. Eu tô vendo gente perguntando aqui da Gabizinha. Ah, esse pessoal aí a gente tem que relevar, né? Eles não tem amor no coração. Gente, eu tô usando esse tricoline pra pele, tá? Esse aqui é pele caldeira. Mas também, né gente? Eu botei uma playlist aí e não teve como, né? A Marta tá falando pra eu não esquecer ela na rodoviária. Eu já esqueci a Marta na rodoviária, tá gente? Uma vez ela foi pra... É melhor vir com um saco de dormir, tá? Qualquer coisa você dorme na rodoviária. Lá em Lins. A Marta e a Kelly foram me visitar. Aí, beleza. O ônibus chega mais ou menos umas 4 horas da manhã. Eu falei, beleza. E aí, 4 horas da manhã, né gente? Eu tô o quê? Dormindo, né? Eu até coloquei o relógio pra despertar, mas eu acho que não despertou. Não, despertou sim. Deve ter despertado. É, despertou sim. Mas a gente finge que não despertou. Aí, gente... E elas tão me ligando e eu não tô escutando. Quando é 6 horas da manhã, elas me ligam, ligam no telefone do Jeremias, da Gabi, de todo mundo. Faziam 2 horas já que elas estavam na rodoviária me esperando. Eu tinha esquecido de buscar elas 4 da manhã. A Kelly ficou meio chateada. Depois eu fiz um café gostoso pra ela e pra Marta. A Marta olhou pra mim e falou, vai ter troco. Ah, mas 2 horas, né gente? Ah, é só 2 horas, gente. 2 horas não é nada, né? 2 horas e a gente assistiu um filme aí. Agora vai brigar por causa disso. É, ué, 2 horas é coisa pouca. E o filme é ruim e a gente perdeu as 2 horas. E elas não sabiam o endereço, então elas não podiam pegar táxi. Elas ficaram 2 horas na rodoviária. Só de vingança elas ficaram quase 2 semanas comendo e bebendo nas minhas custas, lá na minha casa, gente. 2 semanas. É bom não esquecer mais ninguém na rodoviária, viu? Você abre teu olho, anota aí, faz um agendamento. Agora eu vou esquecer de levar a Marta embora. Eu tô te focando aqui, eu tô focando. Pois é, né Clarice? Se tivesse ligado pra você, você teria ido buscar, né? Mas não. Quando eu chego, estão as duas no meio do canteiro, sentada nas malas, enrolada nas cobertas, igual o morador de Gu, porque tava fresquinho. Muito putas comigo. Tava muito puta da cara comigo as duas. Mas daí fazer o quê, né? Amiga é amigo, né, gente? Aí eu já cheguei rindo, já levei elas pra tomar café. 6 horas da manhã a gente já foi pra padaria tomar café, pra morrer de dar risada. Minha filha, elas já estavam brincando com os... Já estavam fazendo amizade com os travestis que ficavam na rodoviária. Elas já estavam trocando já nome de maquiagem com dois travestis que ficam lá na rodoviária. Olha lá, a Márcia diz coloca o marido dela de castigo só por 8 horas, porque ela não consegue dormir longe dele. Tá vendo? Tô falando. Magali é a mesma coisa. Faz, acontece, pá! Mas antes de dormir... Daqui a pouco tá... igual gato, assim... você vai deixar a minha moral muito baixa com as minhas queridonas. Ah, tem que te desmascarar, né? Você fica aí... Tem que ficar, eu sou brava. Você é bravona, né? Ó, meninas, cabeça tá pronto. Ai, gente, a Clarice fez sukiar aqui, né, Marta? Qual será a peça? Luciana, espera que já vai sair a peça. Olha lá, a Lucinha diz que tá fazendo boneco e morrendo de rir. Mas na terça-feira é só pra isso, né, gente? A gente vem aqui e tá da risada. Se não for pra rir, eu nem venho. Mentira, eu só venho se for pra arrasar. Pra arrasar e pra rir, né, amor? É, se for pra ficar sério, eu boto a roupa e paro de filmar. Comigo não tem esse negócio, não. Isso é ridículo. Ah, não podia contar? Não, é nosso segredo. O tamanho dessa bonequinha, daqui a pouco eu vou medir pra vocês, tá? Qual o valor do projeto? Não, esse projeto aqui é free. Depois eu vou disponibilizar pra vocês, tá? Depois vai ser colocado no grupo do WhatsApp e Telegram. E depois eu vou pôr no Facebook também, tá, gente? É que no grupo do WhatsApp e do Telegram eu vou pôr em PDF. Mas eu vou pôr em imagem lá no Facebook, porque tem gente que não entende, né, que esse molde, quando eu falo que eu vou pôr no grupo, é exclusivo pra quem tá no grupo, pra quem assiste, pra quem acompanha. Mas aí vocês ficam colocando nos grupos, espalham o molde pra tudo quanto é lugar. Então eu vou pôr também, tá bom? É, mas no grupo do Telegram tem coisa exclusiva, né? Então, quem quiser ser queridona exclusiva, entra no grupo do Telegram. Até eu tô lá, porque eu não sou bobo. Você não é bobo? Você tá lá só pra saber o que a gente posta. É lógico. Fico só lá, de zóia. De butuca. Ó, gente, já costurei, já enchi os bracinhos, cabeça. Agora vamos montar o vestido, tá bom? Tem queridona querendo saber se você tá fazendo alguma coisa nova, de coleção nova. Não sabe de nada, não conta não. Tô, meninas, tô sim, tá? Não conta, não conta. Conta não? Não conta, não. É, o mesmo molde de domingo, só que com tamanho um pouquinho diferente. Com tamanho diferente e técnica diferente. Ó, meninas, cortei aqui o peito do vestido e cortei a saia. Olha que tecidinho mais lindo esse, gente. Eu vi, Miriam. Tem até moldes pagos. É muito triste isso, viu? Triste, triste. Nem esquenta. É, mas se a gente for esquentar com isso, a gente para de fazer. Se for esquentar, a gente pega fogo. Então não pode esquentar. É isso. Cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz o que acha que é certo. Exatamente. Ó, meninas, coloquei aqui uma rendinha, tá? Bem bonitinha. Ó. Você tá rindo, hein? Você tá falando que eu sou espião, que eu falei que eu fico no grupo, pra só ficar olhando. Espião da KGB. Ele é espião, gente. Quando vocês botam os moços bonitos lá no grupo do Magalex, eu não posso nem comentar, porque é o filme, né? Tá espiando? Ó, rebati a minha costura. O Gabizinha foi demitida. Tadinha. Foi não, gente. Justa causa. Pode achar que eu vou te chamar, Miriam. Você viu que interessante? Os comentários estão aparecendo antes ali, que você tá assistindo, do que aqui onde eu tô fazendo a filmagem. É, é... Fica diferente os comentários. Você tá lendo antes, que aparecer aqui. Sério? E eu que tô filmando. Super maluco. Ó, gente. Costurando a rendinha e rebatendo a costura. Mudou a máquina, mudou sim. Mudou a máquina, você tá mais barulhenta, né? Mas eu tô na campanha pra ganhar uma Jack do Jeremias. Eles estão querendo saber qual é esse tecido. Gente, esse tecido aqui, eu vou pegar pra vocês verem. Ele é um kit que tem lá no site. Tá num preço muito, muito legal. Vou correr lá pra pegar. Não fala que tá no site, que aí eu vou ter que dizer que o site é www.magalijeremias.com.br E ela não foi buscar o tecido, ela foi comer alguma coisa lá atrás. Isso eu não devia ter falado. Agora é aquela, né? Enrolação, pá. O tecido tá na mesa, entendeu? Ó, vou pôr a mão aqui. Eu tenho um enchedor, ó. Aqui, ó. Participei. O endereço do Telegram tá na página da Magali no Facebook, marcado lá em cima. Tá lá. Tem a foto de uma boneca e o endereço do Telegram. Ó, meninas. Esse aqui é o kitzinho azul. Tá? Vem um, dois, três, quatro. São cinco tecidinhos, tá? Olha que lindo, olha. Bem bonito. Tá lá no site. Espetacular. Filma aqui, ó, de novo. Vocês viram que eu corri? Eu corri pra ir pegar? Vocês lembram que o ateliê todo tava aqui na minha sala, da frente, que eu tirei toda a sala, levei lá pro fundo, porque lá não tinha internet. Pois bem. Eu mudei tudo de novo. Eu levei o ateliê com as coisas do site tudo pra lá e trouxe a sala de novo pra cá, porque aqui tava pequeno já. Ó, gente. Vai vendo. Aí o Jeremias disse que semana que vem tá aqui de novo. Não dá. Mas é porque lá tem mais espaço. Então eu deixei o espaço de live montado, tá montadinho, e trouxe a sala pra cá. Então aqui fica a sala e a parte da live. E lá atrás fica o ateliê. Qualquer dia desse eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tô esperando a Marta vir pra me ajudar a organizar. Por isso que a Marta tá vindo. Ainda será feito live no nosso quarto. Em breve. E também uma passada pelo banheiro na live de domingo. É, né? Muito provavelmente aí semana que vem live no banheiro. Não, não. Onde também estocamos tecidos. Tem coisa do ateliê pela casa inteira. Mas eu sou abençoada, gente, porque meu marido não se incomoda. Elas estão rindo, ó. Mas eu já falei, né? Um marido desse tem que acordar de manhã dar três voltas de joelho na casa. Três voltas na casa de joelho. Coitado. Agradecendo. Falando assim. Coitado. Obrigado, senhor. Obrigado. Você é muito bondoso. Ó, meninas, eu tô franzindo. Até que a Espírito Santo falou, eu espero o meu parabéns. Ah, é verdade. É hoje? Não, foi ontem. Eu vi no Facebook. Foi ontem. Eu ia cantar parabéns pra ela ontem. Não foi que eu disse? Você disse, mas acabou... Eu esqueci. Diz dizendo. Agora eu esqueci as minhas amigas na rodoviária. Vai anotando aí o nome das queridonas que tem aniversário. Pegar uma caneta aqui, marca na mão. Quando tem papel ali atrás... Não, mas eu vou escrever na mão que é mais uma. Escreve aqui no papel. Anotar aqui. Teca. Ó, Espírito Santo. Esse é o nome de cor, hein? As queridonas aí que... Tão nas paradas. Estão nas paradas de sucesso. É isso aí, Giane. Ou ele não se incomoda. Tem dia que eu tomo conta da mesa. Daí ele tem que sentar pra almoçar no sofá. E aí ele fala assim, é, o dia que a gente tiver uma mesa, eu almoço na mesa. Mas ele fica lá no sofá, só dando risada. Ó, meninas, deixei aqui do tamanho. Oi, Claudete Messias! Tudo bem, amiga? E agora eu vou posicionar uma parte da saia aqui e a outra aqui, tá bom? Não, essa mesa é uma bancada, não é uma porta, não. Teve uma queridona achando que era uma porta essa bancada que você tá usando aí. Não, é uma... É uma... É um balcão. Se quer do meu ateliê, lá de Lins. Ai, mas eu acho legal a ideia da porta. Uma porta de demolição bem bonita. Eu gosto. Tá filmando, ó? Tá focando? Tô focando. A queridona dando um... Um boa noite desde Colômbia. Bogotá, Colômbia. Boa noite! Nossos irmãos. Ó, gente. Olha, já tá ficando bonitinho, olha. Do jeito que eu te ensinei, hein? Você é fera mesmo. Eu sou. A Doni diz que tá na hora de dormir lá, que já é quase meia-noite. Segura. Mas ela tá firme e forte aqui na live. Segura. Segura. A gente até fala pra assistir depois gravado, mas parece que é o livro que foi mais legal, né? Mais coisado, né? Mais coisado, né? Equador também tá aqui. Uma galera do mundo inteiro aí. Japão, Colômbia, Equador. Brasil. Tem gente até do Brasil assistindo a gente. Principalmente, né? Não tem queridona pra gente inteiro. Portugal. Alá, estão perguntando cadê a live da sua boneca. Quando que você vai fazer? Ah, vocês ficam só querendo saber de Gabizinha, Gabizinha. Também não. Não tem que fazer live, não. Tem que fazer uma live pra elas. Vou fazer live só quando elas pararem de me maltratar. Tá vendo, né, meninas? Tá vendo como é que é, né? Ó, gente. Vou passar uma costura nas duas laterais. É, a gente gosta de fazer uma piada porque a gente não tá aqui pra vender, né, amor? www.magalijeremias.com É, eu não quero que vocês desligam a live e vai lá no site comprar. Não tem pra que fazer isso. A gente tá aqui só pra dar risada, né, amor? É. Ai, gente, falando em dar risada e ir no site comprar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que eu vou dizer. A caixa de fevereiro já está... Não, vou até te filmar. Vou até aparecer a sua carocha. A caixa de fevereiro já tá lá no site. Não, fala isso. E eu preparei uma caixa top, top... Topzeira, fala. Topzeira de R$99,90. Acho que até eu vou comprar uma pra cuidar de lembrança. É bem legal a caixa, gente. Tá bem bonita, viu? Vocês vão gostar. O rostinho que vai nessa caixa é um rostinho sensacional. Você já contou pra elas que sou eu que pinto esses rostinhos? Claro que não. Não? Não era nem pra eu ter falado agora, né? Não, não era. Elas acham que sou eu que pinto. Ah, se Deus quiser o som não pegou. Não pegou, não deve ter pegado. Ó, meninas, vestidinho pronto. Vestidinho com pouco tecido. Dá pra fazer o peito de uma cor, saia de outro. Porque esse é o mês aqui da... Domingo nós vamos começar o nosso... Outro projeto. Mostra de novo. Mostra de novo. de pé. Super legal. Domingo nós vamos começar outro projeto com os retalhos, tá? Ai, as meninas estão elogiando aqui, ó. Ai, obrigada, Miriam. Gente, eu faço tudo com muito carinho mesmo. Esse mês eu não consegui fazer cartinha, porque tinha muita, muita caixa. Eu tava sozinha, mas eu ainda deu pra escrever um abraço e o meu nome. Aquele dona tá perguntando se essa caixa e tal, se pra quem tá começando também dá. Serve? Dá, serve, porque eu coloco produtos lá dentro pra você fazer boneca, tá? Eu coloco material pra fazer boneca. e são materiais diferenciados. Ó, shortinho tá pronto. Vou rebater a costura. Agora a gente já vai terminar rapidinho. vamos ver se essa boneca aqui é Carol, tá, gente? Porque vai pra Carolzinha, netinha da Clarice. Vixe, acabou a linha. Você nem tá me avisando, é? Eu avisei. Não sei que tá distraído. Ele avisou antes da live. Ele falou assim, confere pra ver se não acabou a linha. É, porque ela fica inventando coisa pra ir ali atrás comer alguma coisa. Tomar uma água, tomando meio escada em água. Pega lá um pouco d'água pra mim. Ah, tá querendo se prevalecer, né? Tá querendo se prevalecer, né? Tô enchendo aqui a bobina, gente. Ô, gente, semana que vem, então, o Jeremias vai fazer a boneca dele. Tinha um gelo só, tá? Porque você não pôs água lá pra coisar o gelo. É, eu tirei e não coloco. Mostra aí o seu copo especial. Eu, eu, eu... Porque na casa de todo mundo é a mãe que enche a garrafa e coloca o gelo. Mas aqui não. Aqui eu tiro e eu não coloco. Mas não... É involuntário, gente. Quando vai ter saquinhos? Saquinho da felicidade? A Martinha tá chegando pra me ajudar. E aí, acho que eu vou conseguir fazer saquinho. E, gente, eu tenho tanta mercadoria de quando eu tinha a loja lá em Lins, o ateliê de Lins, que agora eu vou começar a ver tudo, separar, pra pôr no site. E aí, acho que eu vou conseguir fazer mais saquinho. Vocês gostam do saquinho, né? Da felicidade. Eu... Eu capricho no saquinho da felicidade. Ó, meninas. O Stêncio vai ter reposição. Em breve. É, já tá pra chegar, já. Então, a queridona querendo saber o que é saquinho. O saquinho da felicidade, gente? O saquinho da felicidade, eu coloco tecidinhos, rendas, num precinho bem legal. Calça pronta, vestido pronto. Vamos montar ela agora, gente? Vamos! Bora lá, então. Deixa eu fazer um negócio aqui. O que você tá fazendo, aquele dono que tá perguntando? O que eu tô fazendo? Mostra a peça pronta. Mostra a peça pronta? Não tem peça pronta, gente. Eu não posso nem mostrar essa boneca que eu tô... A outra que já tava pronta. Porque... Não vai ficar igual, né? Peraí que eu vou fazer um negócio aqui. Ah, só que tá amassado esse pano. Deixa eu pegar um outro pano que não tá amassado. Já vou pegar. Ó, vou montar a boneca. Braço. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Gente, live sem peça pronta é libertador, não é, Claudete? É emoção. É emoção, porque... Veja bem. Eu sempre faço o projeto de vez em quando só que eu cobro, mas é muito difícil. Meus projetos sempre são free. E aí, eu tenho que parar, fazer uma peça, deixar pronta pra depois fazer outra. A gente faz live toda terça-feira. Imagina a quantidade de boneca que a gente... tudo seria em dobro. Então, desde que eu comecei a fazer live, que eu coloquei essa meta de fazer com vocês e eu vejo na hora se fica bom. Tudo na hora, junto com vocês. Clarice tá falando pra você ver a mãe da Carol. Acho que passou o comentário aqui. Batida, não vi. Ô, Cláudia Tassi, depois você me chama no WhatsApp e a gente pode combinar, tá bom? O que que ela falou? Olha a mãe da Carol. Ah, eu sou a Marcela. Aqui, ó. Ela tá aqui, a Marcela. Ah, você já veio ver a bonequinha, né? Ela já vai ficar pronta. Essa Carol... A Carolzinha já ganhou mantinha. Gente, hoje eu vou cantar parabéns pro meu pai também. Hoje é aniversário do meu pai e do meu filho, é do Fabinho. Quase que eu não faço a live hoje. Pronto. Terminei de encher o nosso pescoço. É doce e aí o Por que está mudo, Fábio? Eu estou anotando aqui quem está fazendo aniversário Nossa, mas são tantas pessoas assim? É, tem que escrever e ler e mexer a câmera é um negócio insano A Ana Fernandes, por exemplo, está fazendo aniversário amanhã Mas a gente não canta adiantado Não? Dá azar? Dá nada Não acredito em azar não A Clarice que não deixou cantar parabéns adiantado Onde eu encontro os moldes moço da câmera Os moldes serão colocados no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp assim que a Magali queridona conseguir fazê-los para postar Dentro em breve Elayne Costa Fez dia 24 de janeiro Estou atento aqui Está atento? Está anotando tudo? Estou tentando, né? Sobe rapidão aqui os comentários A gente escreve de novo A gente escreve pelo menos duas vezes O Zileia Salomão O Zileia Salomão É a pequenininha domingo tinha o nome de linda Nossa, eu fiz muito alto o meu bracinho aqui Jeremias me distraiu Gente É um pouquinho mais baixo E eu vou pôr no Face também, tá gente? Só que quem está no grupo do WhatsApp e do Telegram recebe ele em PDF Essa linha de pês-ponto? É Linha de pês-ponto Vixe, está subindo muitas queridonas que fizeram aniversário não dá tempo de escrever tudo Só o nome vê o nome e vai anotando e depois as meninas depois repete de novo Não dá tempo Olha lá a Sônia quem que não ganhou? O seu aparece inteiro Na luz coloca na luz e fechou É só um pouquinho, né? Está olhando aqui, ó Aí tem que fazer igual o político quando tem evento Eu gostaria de dar os parabéns aqui Pateco Espírito Santo na pessoa da qual eu parabenizo todas as queridonas que fizeram aniversário É assim que eles falam Ah, você fala o nome de uma e já parabeniza todas as outras, né? Que é o primeiro nome que eu anotei Mas tem que falar o nome de todas Você anotou esse nome que eu falei? Ana Lúcia Peixoto? Anotei A gente queria fazer uma serenata para todas as queridonas, né amor? Você toca? Como você... Como faço para te achar? Eu não sei tocar violão Achar onde? No Telegram? Se você entrar no Telegram é só você digitar lá na lupinha que busca Magali e Jeremias Ela está perguntando como faz para me achar? É Achou! Você pensava que era outra pessoa Te enganei Achou! Lá no... Daqui na minha página tem lá o link tem a bonequinha da gratidão Publicação fixada lá em cima Lá fixada no topo Já está lá A Josiane faz aniversário na sexta Bota aí a Josiane também Josiane Vai falando aí Me ajuda Josiane Eu não gosto de dar parabéns adiantado Mas a gente coloca Todo mundo na lista Ó, gente Agora eu vou colocar o short E vestidinho Ali em cima do armário tem uma esponjinha de passar maquiagem Quer quebra a linha? Um oferecimento site da Magali Jeremias www.com.br Não falei Magali Jeremias Olá, Josiane disse que o marido dela esqueceu o aniversário dela no passado Um pobre Coitado Deve ter sofrido as consequências Eu nunca esqueci o aniversário do meu marido Como? Repita, por favor Nunca esqueci Estava gravado no meu coração Porque eu sempre te lembrei Porque estava gravado no meu coração Teve um dia que eu tive que te ligar Do outro lado do mundo quase Ai, gente Ele avisa o aniversário Ele fala assim Hoje é aniversário da Carol Você sabe que hoje é aniversário da Gabi, né? Ele fica me lembrando Ó, hoje é aniversário da sua mãe Ele fala pra mim Hoje você não falou que é aniversário do meu marido Mas é porque o moleque faz aniversário era no mesmo dia que ele, né? Ai, se você não lembrar Ai, eu desisto Sabe que horas que eu lembrei do aniversário dele quando você chegou e foi lá abraçar ele E você viu que eu fui junto Eu passei a manhã inteira com o moleque e eu te esqueci porque era aniversário dele Esqueço, gente Simplesmente Eu lembro antes E às vezes Eu converso com a pessoa Nem lembro Por isso que quando as pessoas esquecem o meu aniversário eu não fico chateada Oi, Célia Ó, meninas Vestidinho tá ok Ah, mas é que eu esqueci de costurar uma rendinha na manga Esqueci Eu te distraí Ele fica me distraindo Ele fica piscando pra mim toda hora gente fazendo charme Não é Tique mesmo Tique nervosa Ela acha que eu tô piscando pra ela mas é Tique Ai, Glória Ventura Eu sempre fui assim desde pequenininha Mas é só assim de coisas que eu tenho Eu lembro de coisas do passado e tudo mais É só tipo eu esqueço de eu marco às vezes três compromissos num horário só né, amor Três E não vai em nenhum né Vou ficar não sei qual escolher Não porque você esquece dos três Isso não era pra eu ter falado né Não, não era Muziano Não era pra eu ter falado Eu ainda tô pegando o jeito do que pode falar e do que não pode Pode, Muziano falar essas coisas na live Eu sou hiperativa gente Não pode ficar parado não Eu principalmente não posso ficar parado né Ai gente me fala aí se você deixa o marido de vocês parado Se ele tá parado porque ele tá descansado ele pode fazer alguma coisa Olha que a sua voz é parecida com o a voz do Reinaldo Genequini Nossa Aí é claro Mas é só a voz tá Ele é mais bonito que o Reinaldo Genequini Agora eu pontuei hein Pense numa falsidade Ai ai Agora eu pontuei Meu lindão Pra mim você é Muziano Tá vingajosa eu vou dizer que não Mas pra mim você é É o jeito né É meu amor Os papéis estão assinados Tá assinado o papel né Não tem como Tem como Mas dá um trabalho do caramba né Complicação Melhor não né Muziano Como é que começa tudo de novo né Você esquece de se encontrar com o Jeremias Não entendi Se eu esqueço de me encontrar com ele Ó O stencil da Marenguinho vai tá pra chegar já viu Eu tô esperando um pedido bem grande de stencil pra essa semana Hoje tem playlist Hoje tem A playlist fica já no celular já Depois que a gente aprende a playlist Depois que a Isaura ensinou a gente botar a playlist Tô aqui atrás da câmera só no aquecimento Tem que entrar em campo preparado né Tem que tá com a musculatura já É verdade Quando ele tá em casa ele trabalha mais que no trabalho Aí eu não deixo ele sentar não gente Quando eu vejo que ele tá sentando Mas é assim ó tem um negócio Se ele tá em pé a gente não pede A gente só pede quando ele estiver quase sentando entendeu É o sensor aranha Vocês assistiram o filme do Homem-Aranha que ele tem o sensor aranha Ela tem um sensor aranha de quando eu sento Busca uma cadeira pra mim lá no fundo Acabei de sentar Ah caralho Pode falar palavrão Acabou de sentar eu peço Peço mesmo Essa cara tá latindo Aí as queridão tão falando que eu sou mais bonito que o Janiquinho com certeza Moleque arrasando aí Gente a Isa a Isa ela tá trabalhando muito Mas logo a gente vai fazer uma live Esses dias ela até falou comigo Ela falou não vamos fazer uma live Hoje ela deve estar toda feliz porque o filho dela hoje escolheu a arma né Muzinho Ó gente Tô amarrando aqui Ela tá com o ativo grosso né Ela tá ficando grandona Adulta Tá ficando adulta Vamos lá O ativo dela tá engrossando Ó gente Olha que gracinha Olha a calcinha Olha Esse aqui eu não vou amarrar aqui não tá Vamos amarrar pra ver se vocês gostam Eu gostei assim de larguinho A Cristiane disse que o seu vestido é maravilhoso Ai gente Ele é lindo mesmo esse vestido Só que ele é ele é mais bonito embaixo Vocês não conseguem ver Ele é cheio de desenho de fadinha É fada é isso aí Ah lá embaixo Eu tava achando que o pequenininho era fada Um monte de fada desenhada ó No vestido Olha que linda Mostra o joelho aí amor Não O joelho é só pra você Não pode Não pode Você acabou e já tava tendo um troço que eu tô levantando o bichinho Ai se eu vou fazer peça de Páscoa Ai gente Vocês sabem né Vocês me conhecem Vocês sabem Eu não sou muito fã de Natal de Páscoa de fazer Eu não tenho o hábito de fazer E não tem nada a ver Explica direito Não sou fã de Páscoa Não sou fã de fazer coisas com tema É Eu não sou fã de fazer coisa com tema Não é nada de religião Nada de nada Mas eu não sou fã Porque fica tudo igual Eu não sei Gente Papai Noel e Coelho da Páscoa pra mim Enquanto eu tenho que fazer Mas eu vou fazer alguma coisa de Páscoa Tá Eu vou tentar Ó gente Olha que coisa mais linda Tô perguntando onde é que você compra seus vestidos Uma perguntou se era um vestido importado Não Eu compro meus vestidos na da Antiques Antiques e Coop Lover E alguns a Valéria faz pra mim Ó meninas agora eu vou Por que será que o senhor Jeremias não lê nossas perguntas? Ah Eu li essa Qual é a pergunta? Faz de novo Ah eu fiz uma guirlanda de Páscoa gente Faz uma guirlanda de Páscoa Tá vendo? Você já leu antes de mim Ó Essa guirlanda que eu fiz pra pôr na minha porta Filma aí Luzero Tô filmando Eu vou pôr na minha porta essa semana Eu fiz com o coelhinho que eu fiz ano passado na live Eu fiz a live com vocês E aí eu fiz a guirlanda pra pôr na minha porta que eu só vou pôr semana que vem Ó lá Eu já fiz uma guirlanda Mas eu vou fazer uma pra fazer com vocês Tá? Fazendo uma maquiagem aí De leve Qual é o modelo e a marca da sua máquina? Essa minha máquina aqui ela é a Janome 2008S Janome 2008S Essa aqui é a mais simples que tem viu gente não tem ponto de caseado não tem nada é aquela pesão de boi queixo duro queixo duro mas desenrola né muito? Então pronto Deixa eu pegar deixa eu pegar um pincel que eu vou fazer uma boquinha e um olhinho Pegar o pincel você fala é aquele biscoito que tá ali né Mentira gente eu não fico comendo mas você tá bebendo aí o que então enquanto ela come e bebe www.magalijeremias.com.br eu não tô comendo vou mostrar aqui ela mastigando mentira uma boneca fazendo outra esses comentários a gente gosta aquele dona viu você mostrando a coelhinha já tá querendo saber se você tá fazendo ela agora não essa coelhinha eu fiz ano passado gente eu não vi a Mônica e a Maboto hoje aqui nem a Sandra Flames o que o senhor Jeremias tem contra a minha cidade nunca fala qual que é a sua cidade queridona Teresinha de Jesus fala sua cidade que eu vou visitar aí pegar um trem aqui agora nós vamos tomar café na casa dela fala aí qual que é a sua cidade número do pincel ele não lê as perguntas e quando lê coloca o nome da gente errada pra cantar parabéns é isso aí a ideia é tumultuar como é que é Santa Quitéria no Maranhão olha aí caraca a gente não vai tomar café é logo ali é longe pra caramba é logo ali é um pulo Maranhão deve ser muito bonito com certeza como é que era aquela propaganda que tinha que a gente escutava do Maranhão cuida menina não isso aí é do Acre mas era do Maranhão é do Maranhão é quando a gente morava no Acre a gente escutava isso aí era uma propaganda do governo do Maranhão a mulher cantava ó gente olha como é que ficou a carinha da Carolzinha Rosário Campina Grande Paraíba olha diz que a gente pode ir Viu das Ostras ó a gente pode ir visitar e tomar café na minha casa Viu das Ostras agora eu vou pegar ali um negócio que eu vou fazer de última hora eu gosto de café e de pão de queijo você gosta de mais coisa gosto também bolo de chocolate o que mais que eu gosto vitamina de abacate e suco de laranja suco de uva vai anotando aí é deixa eu ver o que eu mais gosto eu gosto de brigadeiro eu gosto de pudim eu gosto de tô falando que eu gosto aqui pela isso preparando né que o dia que eu for lá se eu não for tratado igual um rei eu não volto nunca mais você tá enganando elas né é eu tava dizendo que eu gosto ó elas tão pedindo pra você dar zoom na carinha ó eu vou ver aqui deixa eu ver se eu consigo eu vou acabar virando a tela pra mim consegui moleque conseguiu? panetone também yakult é isso aí panetone se tiver ele já desenrolou yakult então panetone yakult ele adora vitamina de abacate espetacular né é tudo que você gosta agora um brigadeiro com chocolate do padre também né desenrola né você já tá já é ó meninas eu vou fazer uma toquinha pra pôr nelas tá deixa eu desdar o zoom agora se for fazer o brigadeiro deixa eu raspar a panela ó lá nas cataratas dele Iguaçu opa minha casa aí minha casa hein opa o Jeremias nasceu em Fojo Iguaçu eu nasci dentro das cataratas quase por isso que você é alisada eu não consigo tirar o zoom agora colocou o zoom mas vai tirar o zoom ó deixei dobradinho e passei a costura tá agora a pistola vai esquentar eu tô tentando até agora tirar o zoom eu vou te ajudar acho que meu dedo ficou sério coisado aí boa noite do empador começa a esquentar a tela e a gente não consegue tirar o zoom faço um peraí como é que é volta ali que ela falou de mousse de chocolate eu não vi não viu o comentário eu faço um mousse de chocolate aí passou aqui com o chocolate do padre vixe não aí arrebenta hein pastéis de Belém pastéis de Belém lá em Portugal a gente comeu lá no pastel da periquita qual que foi aquele negócio que a gente comeu aquele chocolate que tinha licor ou era um licor com chocolate como é que era não o crumble não que a gente tava subindo e a gente comeu comprou um chocolate e tomava um licor junto um licorzinho rosa assim lá em Portugal é se você esqueceu é porque você não achou legal não achou gostoso eu lembro disso ai tô ligada tô ligada dá pra ficar até alegrezinho tô ligada tudo lá é gostoso né lembra que o chocolate tomava um licor e comeu chocolate muito doido vem pra Floripa eu faço ostras e marisco que delícia tô louco tá ficando bom esse negócio gente tô gostando de fazer live já hein começa a notar o nome de suas queridonas que tão oferecendo coisa aí que elas tão achando que é só oferecer e fazer de conta já pega o endereço lá em Santa Catarina quando eu vou tem aquele cafezão colonial vixe aqui tem bolo de coco recheado com nutella brigadeiro leite ninho e beijinho aí você faz vitamina também de abacate aí fechou o pés aí você não combina com combina eu que quero se eu for tomar eu fiz uma toquinha pra gente pôr nela tá deixa eu ver se já tá seco você sabe que eu sou ótima pra borrar né tá quase brigadeiro com creme de leite vixe brigadeiro com creme de leite a japonesa que falou aqui Clarice que falou é se ela tava falando isso mas nunca fez pra eu comer claro que não fez morei em em 40 anos e ela não fez pra mim brigadeiro com creme de leite mas gente eu já sou mais fácil tá qualquer coisa eu como tudo né amor você come tudo não mas eu como tudo também falei um monte de coisa é você falou um monte de coisa gostosa eu dei opções mas é porque se eu for na casa da pessoa ela fazer um arroz com feijão e um franguinho assim um bifão com um franguinho cozidinho salada de tomate salada de repolho salada de repolho aqui não pode faltar repolho gente ele gosta de salada de repolho aí o outro tá falando de pizza o negócio tá descambando e a gente tá bem com fome porque a gente não jantou tá eu tava montando caixa aí eu falei assim nossa já tá quase na hora da live aí parei de montar caixa e vim fazer live a gente não jantou hoje um pé de abacate no quintal é o sonho né agora o melhor melhor que ter um pé de abacate é ter cana no quintal Jerenias gosta de cana gente eu como biscoito só que eu tô parando ai macarrão com carne de churrasco é tudo de bom Selenita aqui na Bahia tem acarajé bolo de aipim e um monte de coisa que eu não consigo leite fresco e muito mais bolo de aipim eu gostei agora deixa eu contar a história do acarajé lembra da história do acarajé amor acho que sim quando a gente foi pra Bahia sim lembro lembro gente a gente foi pra Bahia eu e Jerenias né passear e aí eu falei eu quero comer acarajé né eu quero experimentar no que eu tinha comido só que eu não sabia que dentro do acarajé tinha quiabo no que eu comprei tinha eu pedi um acarajé caprichado gente do céu mas daí o negócio não ia porque eu não sabia que a gente podia pedir sem uma coisa ou outra escolher as coisas que vai dentro e aí gente o negócio rolava na minha boca eu falava assim mas ele falava assim come eu falava assim mas tá cheio de quiabo eu não consigo comer e aí a mulher do acarajé olhando pra mim porque ela queria ver como que eu tinha se eu tinha gostado não e eu tinha que fazer a cara de que eu gostei né gente ai meu Deus do céu aí depois passou uns dias e pra eu jogar esse acarajé fora ele falava assim joga logo eu falava assim eu não consigo joga fora eu falava assim não a mulher tá olhando ela vai ficar chateada que eu vou jogar acarajé fora gente do céu que tortura foi comer aquele quiabo dentro do acarajé mas daí depois no outro dia eu pedi um sem aí eu gostei muito mas o primeiro que ela botou o quiabo gente daí não deu a gente teve que sair de perto eu fazendo cara de que tava gostando do acarajé eu amei conhecer a Bahia vatapai caruru dentro do acarajé é que a gente não tem costume né é a gente não tem costume aí tem que ir devagar tem que experimentar com calma pra não se surpreender ó gente eu vou pegar aqui o meu canicalon fazer ali a massa do pão com canicalon o pior que a Carolzinho não vai ter cabelo preto né porque o Flávio e a Marcela não tem cabelo preto preto né mas essa Carolzinha aqui tem cabelo encaracolado vem pra Porto Alegre gramado gramado eu já fui maravilhoso gente eu vou costurar aqui em cima vou costurar com essa linha aqui mesmo porque eu não vou lá pegar uma preta e não vai ficar aparecendo né costurou com linha preta pra ninguém desconfiar né eu comi um negócio gostoso em gramado fundi quando eu fui ficar lá com a Mara Maracolto tá travando não tá normal filmagem tá normal sai e entra de novo sai e entra de novo vem pra Goiânia comer arroz com piqui ó famoso piqui eu experimentei arroz com piqui também quando eu fui em Goiânia fundi de chocolate fundi de chocolate é bom assim ela já tá bonita a boneca igual você tava naquela live com os cabelos coisados pro lado ó vou fazer aqui um lacinho tá filmando né tô filmando ó a Marta vai chegar amanhã mas vocês pensam que ela já fez pedidos do cardápio viu gente já pediu pra fazer não sei o que Goiânia comer galinhada rapaz aquela galinhada que a Maíra fazia a gente tem uma amiga que é de Goiânia e ela fazia panelinha era o nome da comida que ela fazia galinhada ela chamava de panelinha uma delícia gente um pinguinho de cola quente pá um pinguinho de cola quente a nossa bonequinha tá parecendo a Mafalda olha é mesmo agora aqui ó se vir pra Paraíba tem que comer carne de bode com feijão rapaz e é bom? com arrumadinho aí é diferente a gente nunca comeu rapaz eu como carne de bode a carne de bode nunca comeu mas deve ser bom eu só não como aquele negócio que é feito dentro da puxada do bode a gente é de qual estado? a gente é do Paraná ela é de terra roxa ela fala que ela é de Guaíra eu sou de Guaíra e eu sou de Foz do Iguaçu tô gritando depois eu assisto a live eu tô berrando a famosa terra das cataradas eu e a Gabi somos de Guaíra e o Fábio a Carol e o Fabinho é de Foz do Iguaçu quem não conhece tem que conhecer tem, é lindo lá deixa eu tirar um pouco de plumante é muito bonito cataratas fronteira com o Paraguai Itaipu Binacional ali tem lugar pra passear Parque das Aves Parque das Aves o Ecomuseu faz tempo que a gente não vai lá né a Adriana Campos é de lá ó coisinha linda mamãe agora deixa eu fazer um lacinho agora uma florzinha Ametista Ametista no Rio Grande do Sul cidade das pedras preciosas deve ser lindo né caraca estive em Foz do Iguaçu adorei cidade linda é difícil né o Brasil tem tantas cidades mais de 5 mil municípios é difícil conhecer tudo é um lugar bonito aí a carne de bode comi e gostei sou portuguesa mas moro no Brasil desde 3 anos de idade aí eu comi a gente comeu bitoca é bitoca? fala lá em Portugal é acho que sim eu também sou de Foz aquele dono aqui que é de Foz também é a família do Jeremias é ali da Vila A Dilma Mendonça eu já morei na Vila C e agora meus pais moram na Vila A dessa cor? pode ser homem cheio de florzinha São Miguel do Iguaçu do lado de Foz do Iguaçu vem dar oi para as meninas elas estavam 20 minutos assume a live olá meninas vazei dá tchau para as queridonas eu vou dar tchau nada elas queriam uma gabizinha agora vou dar tchau vou me fazer é nada vou dar tchau sim valeu moçada ele adorou que ela veio assumir o que você vai fazer agora? vai comer agora vou comer tomar um Yakult peraí que eu vou pegar um Yakult para mostrar um paletone para elas verem que eu não estou falando mentira ó gente dá um zoom Gabi que linda olha isso gente olha que valeu a pena esperar linda 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 Clarice o que você achou? ah ninguém nem está vendo a boneca é só oi Gabizinha oi Gabizinha ó Clarice ó meninas essa aqui foi a do Instagram e essa que eu fiz hoje com vocês tá? o jeito de fazer o vestido e tudo mais é igual tá bom? arrasou espero que vocês tenham gostado da peça eu amei vocês tomaram vocês tomaram o Yakult o Fabinho tomou o Yakult tá louco velho devolveram ai gente agora pode filmar eu que bonitinha gente aqui gente ó nenhuma criança aqui em casa toma isso isso tudo é para o Jeremias é só Yakult iogurte pipoca vou começar a deixar tudo dentro do armário para o moleque não pegar e ele é daquela pessoa que ele está comendo tipo tem um chips na dispensa um só a gente tem três filhos ele vai lá e pega os chips e cada um que lute entendeu? não é Gabi? é realmente aí eu tenho que chegar e falar assim ó deixa os chips para o Fabinho aí ele fica bravo olha aqui ó que sacana ele tomou os dois Yakult que tinha mostra aí o Pote tomou todos Yakult tá louco velho faço live tô trabalhando tem muita criança não dá tempo gente eu vou deixar para vocês o molde hoje terminando a live eu já vou pôr para vocês no grupo e vou pôr no face agora nós vamos cantar parabéns e tem uma lista de gente para o parabéns e quem não está na lista senta-se na lista e quem não está na lista está na lista também vamos lá para o primeiro nome Teca Espírito Santo viva Teca a Ana Lúcia Peixoto viva a Ana Lúcia Peixoto a Ana Fernandes Ana Fernandes beijoca a Elane Costa Elane Costa a letra do pai não está ajudando deixa eu ver se eu conheço a letra do seu pai eu tive que escrever correndo né Osileia Marisete Marisete é da que ela fala assim dá lá daí olha fica assim Ana Lúcia Peixoto já foi duas vezes e Josiane Teca Espírito Santo isso aí mesmo está certo Ana Lúcia Peixoto Ana Fernandes Elane Costa Rosélia Salomão Marisete Ferreira Ana Lúcia Peixoto que eu coloquei duas vezes porque ela deve ter escrito duas vezes vai receber dois parabéns dois parabéns Josiane e o papai Humberto e o filhinho Fabinho exatamente e o meu filho Fabinho que hoje está fazendo 12 anos e o meu pai que está fazendo meia meia 12 anos também é o meu filho nasceu no mesmo dia que ele no dia 2 e ele disse que ele ia começar a contar a idade dele depois daquele dia então meu pai também tem 12 anos igual o Fabinho gente eu ia fazer uma brincadeira com a Teca e viva Teca e viva Tu e viva o rabo do Tatu vamos lá Gabi parabéns parabéns aqui a Azuleica também vai dar parabéns 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 gente obrigada por mais uma terça-feira terça-feira que vem o Jeremias vai fazer boneca aqui com vocês vou pôr ele para fazer boneca com vocês ou domingo ou na terça fiquem ligadinhas tá ou ano que vem ou ano que vem não você vai fazer vai fazer que eu que mando outra coisa domingo é dia de live no Facebook e no Instagram tá bom duas lives no domingo é dose dupla no domingo tá bom com Gabizinha fofinha com Gabizinha fofinha beijo gente beijo beijo dá beijo para as queridonas não é fala um beijo para vocês eu achei que era para dar um beijo eu mandei elas devem ter escutado porque esse beijo foi destalado esse beijo foi beijo de novo de novo ó meninas mandou beijo para vocês é um farofeiro esse chega lá no Maranhão esse chegou no Maranhão é um farofeiro mesmo Gabriela fica com Deus meninas beijocas beijocas beijinho beijinho tchau tchau beijinho beijinho tchau tchau beijo meninas beijinho